Homens e mulheres de Jiparaná, sabe a loja que te veste em qualquer ocasião? É a Kátia Modas. Olha, você que gosta de usar esporte fino, esportivo, aqui em Jiparaná nós temos Kátia Moda, Avenida Brasil, entre T5 e T6. Agora, mulherada, né, que gosta de estilo, você pode vir pra Kátia Modas, porque o atendimento é excelente, as peças são de altíssima qualidade e aquele descontão que você gosta, a equipe também faz pra você. Sabe aquele vestido especial, pra aquela noite especial? Aqui na Kátia Modas você também vai encontrar jeans completo pra toda a família, crianças, tem uma sessão muito especial, linha de enxoval também é com a Kátia Modas. Todas as marcas que você precisar, você encontra na Kátia Modas, Avenida Brasil, entre T5 e T6. Um bom atendimento, crediário próprio, loja climatizada e tudo que você precisa pra compor muito bem aquele look. Kátia Modas, você já sabe, aqui tem!